Uma câmera escondida com a Daniele. O que vai acontecer nesse museu? O Pedro Alves Cabral vai andar, deixa eu ver. Maria Bonita. É o museu do sertão, essa é a Maria Bonita. Ih, a Maria Bonita piscou! Que foi, menina? A Maria Bonita piscou! Imagina, menina, a boneca não pisca. Ela é de cera. Ela mostra a língua! Maravilha. Não, menina, a boneca não, não, mostra a língua. Ela é de cera. Gostei. Não é possível, não é possível. É soitada, desmaiou. Deixa eu falar o Samuel, vai pro amor de Deus! Menina, menina, ai gente, ajuda aqui!